Reboque quebra tudo Quebra tudo Reboque quebra tudo do Curió Aqui o som não bate Ele espanca Até o palo Reboque quebra tudo do Curió Poconé, Mato Grosso Mais uma força autoelétrica do Zé Autoelétrica do Zé Mais uma mega produção DJ Blebit O que é esse? Ao som do Blebit DJ Você vai sua xereca Menina perversa no final do baile Ela quer se envolver com os cria Então brota com a tropa Vamos pro motel que vai começar a putaria Hoje tu fode Reboque quebra tudo do Curió Se envolver sabendo que a tropa é só terrorista Se envolver sabendo que a tropa é só terrorista Menina safada tem cara de santa Gosta de seta Hoje tu fode Hoje tu fode cheia de tesão Vai senta pro DJ Blebit Tipo pro Deus e pra tropa é só terrorista Poconé, Mato Grosso Poconé, Mato Grosso Fico adivinei, Pico adivinei, Pico e Grafino Tô sempre trajetão Mó cara de bandido Mas de bandido é só cara Eu tô de boa intenção Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão É o branding que você quer o Blebit Que tu tá querendo é sexo DJ Blebit Pega a visão Fala que te ama Eu falo sim Eu falo que é você Olhando na tua cara Mas cê tá ligada Que a intenção é tacavara Fala que te ama Eu falo sim Eu falo que é você Olhando na tua cara Mas cê tá ligada Que a intenção é tacavara Hoje se envolve com os envolvidos Ela gosta do perigo Brotou aqui em Rondona Polis pra sentar pros amigos Pico adivinei, Pico e Grafino Tô sempre trajadão Tô cara de bandido Mas de bandida Só cara eu tô de boa intenção Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão É o branding que você quer o Blebit Que tu tá querendo é sexo Sem sentimento Já se envolve sabendo É sexo sem sentimento Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão Se envolve e se entrega Vai jogar pra mim um rabetão Já se envolve sabendo É o branding que você quer o Blebit Que tu tá querendo é sexo Sem sentimento Já se envolve sabendo Reboque quebra tudo Do Curio Pocone, Mato Grosso BLEBIT DJ Na ponta to fica Na ponta to fica Va rebolando e olhando pra trás E com o centro é gostoso Vai rebolando e olhando pra trás E com o centro é gostoso Na ponta to fica Vai rebolando e olhando pra trás Vai no pico da digaance Na sintonia vai, tu e a tua amiga Na ponta eu tô feio, na ponta eu tô feio, na ponta eu tô feio Rebola o meu olhando pra trás, concentra o meu dedo Revoque quebra tudo do Curior Depois tu joga pra mim, joga pro DJ, depois tu joga pra mim Vai assim, 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 assim Como se pronuncia, como é que fala, é... Leve-te DJ, haha, tem o rosto de Mato Grosso, porra! Mais uma Força Autoelétrica do Zé O que é esse? É o som do Blebit DJ, haha! Ae, mulher! A hora é essa! Ae, mulher! A hora é essa! Esse é o DJ Blebit que a te ver jogar xereca Esse é o DJ Blebit que a te ver jogar xereca Joga, 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 joga Ae, mulher! A hora é essa! Esse é o DJ Blebit que a te ver jogar xereca Joga, 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 joga Sheca, aska, soga, 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 soga Sheca,aks, okay Xereca, aska, soga, 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 xereca Aquelas, auga, tchequelas, auga, tcheque Esse é o DJ Fleet Reboki! Quebra tudo do curió da tapa na bunda dela faz bruxa bem no cabelo da tapa na bunda dela faz bruxa bem no cabelo da tapa na bunda dela faz bruxa bem no cabelo da tapa na bunda dela como se pronuncia? como é que fala? Blamit DJ? Ferro de Mato Grosso, porra diga vantagem, vou piranhar o que é esse? ao som do Blamit DJ DJ Blamit cantão Black sem limite todo dia é camarote não vem falar de amor que é putaria que elas gostam é várias putas no meu nome Serasa na minha bota eu tô ficando maluco no caderno do puteiro Rony tá com o nome sujo oi Lagaon Pêbó que quebra tudo do Curió Poconé Mato Grosso com as piranha dos cocos Laga um, pega outra Laga um, pega outra o importante é tá envolvido com as piranha dos cocos Laga um, pega outra Laga um, pega outra o importante é tá envolvido com as piranha dos cocos é várias putas no meu nome Serasa na minha bota eu tô ficando maluco no caderno do puteiro Rony tá com o nome sujo Laga um, pega outra Laga um, pega outra o importante é tá envolvido com as piranha dos cocos o importante é tá envolvido com as piranha dos cocos DJ Blebbit tá outro patamar faixa preta da putaria ela tava sofrendo em casa muito boladona por causa do ex doida pra chutar o balde por causa da merda que o vacilão fez agora quer revoar e não tá se preocupado com porra nenhuma ninguém manda nela porque a danada é bruta O que é que é esse? Reboque, quebra tudo do curiol sozinha nunca não quer saber de romance só quer vir jogando jogando, 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 jogando jogando a bunda solteira sim sozinha nunca solteira sim solteira sim sozinha nunca não quer saber de romance só quer vir jogando a bunda solteira sim solteira sim solteira sim sozinha nunca solteira sim solteira sim solteira sim sozinha nunca não quer saber de romance só quer vir jogando a bunda solteira sim solteira sim só quer vir jogando a bunda como se pronuncia? como é que fala? black bitch DJ? haha tem o rosto de pato grosso porra tava sofrendo em casa muito boladona por causa do ex doida pra chutar o balde por causa da merda que o vacilão fez agora quer revoar e não tá se preocupado com porra E não tá se preocupando com porra nenhuma Ninguém manda nela porque a danada é bruta Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance Só quer vir jogando, 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 jogando a bunda Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance Só quer vir jogando a bunda Solteira sim, sozinha nunca Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance Só quer vir jogando a bunda Empina sua 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 bunda Solteira sim, sozinha nunca Não quer saber de romance Só quer vir jogando a bunda Mais uma Força Autoelétrica do Zé O que é esse? Ao som do BLEBIT DJs Hoje chamei ela de amor, já fico toda excitada Postou foto comigo, repostei, ficou chonada Um setinho nato, ela confiou em mim Já me deu o face dela com a senha O login otário DJ BLEBIT, fala pra ela no que ela se envolveu Tudo eu pago pista, hoje já sabe o macete Tudo eu pago pista, hoje já sabe o macete Reboque, quebra tudo do curiá Nem passo o telefone, passo o seu marketing Tudo eu pago pista, hoje já sabe o macete Tudo eu pago sete e o novinha já sabe o macete Nem passo o telefone, passo o seu marketing Nem passo o telefone, passo o seu marketing Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão Joga pra Raul, joga pra ladrão O Leste tá aí, valeu, DJ Blebbit DJ Blebbit Como é que se pronuncia? DJ Blebbit Os quatro cantos de Mato Grosso só escutam a bola ensinando Blebbit DJ DJ Blebbit Bargulho é facinho Reboque que abre tudo do Curio, Pocone, Mato Grosso Sabe com a mão no joelo? Sabe com a mão no joelo? Sabe com a mão no joelo? B craystyle Fala que vai sair comigo, mas me deu perdido Só que ele não sabe que eu trompei o seu amigo Fala que vai sair comigo, mas me deu perdido Só que ele não sabe que eu trompei o seu amigo Reboque, quebra tudo do curió Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Apesar de ser novinha, se liga, eu não sou boba Apesar de ser novinha, se liga, eu não sou boba Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa Filha da puta, me deixou à toa Vou pegar o seu amigo pra tu parar de ser trouxa É paga, é paga de bandidoi, quer pagar de pegadoi Quer pagar de bandidoi, quer pagar de pegadoi Ela me falou, ela me falou E você apaixonou, foi para de caô, para com a palhaçada Geral já te conhece, eu sou com a fofa da quebrada Geral já te conhece, eu sou com a fofa da quebrada Esse é o gauchinho e o DJ na parada Esse é o gauchinho e o DJ na parada Aponta pro amigo, soca a fofa da quebrada Reboque, quebra tudo do Curió É o gauchinho, mandando essa parada Aponta pro amigo, soca a fofa da quebrada É o DJ e o gauchinho, mandando essa parada É o DJ e o gauchinho, mandando essa parada Aponta pro amigo, soca a fofa da quebrada Fim de semana chegou Ela convoca as amiguinha Que os cara do malote Fim de semana patrocina Vai dar rolê no Dallas Complexo Flagoinha Vai dar rolê no Dallas Complexo Flagoinha Novidades, primeiramente você só ouve aqui Com o DJ Flebity Olha só como ela fica Vem jogando por cima Ela senta, ela que capiranha gosta do malote Que os cria patrocina Vem jogando por cima Ela senta, ela que capiranha gosta do malote Que os cria patrocina Vem jogando por cima Ela senta, ela que capiranha gosta do malote Que os cria patrocina Vem jogando por cima Reboque, quebra tudo do curio Mais uma Força Autoelétrica do CELSO Ela empina, senta mesmo Choca, choca, sem caô Hoje quer curtir, quer mexer o popô Então vem naquela pegada Vem jogando mesmo Tá toda bonita, com a calcinha toda lá dentro Tá entendendo, tá entendendo Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo Ela joga mesmo, calcinha toda lá dentro Tá entendendo, tá entendendo, tá entendendo Ela joga mesmo, calcinha toda lá dentro Calcinha toda lá dentro Tá entendendo, tá entendendo Tá entendendo, tá entendendo Ela joga mesmo, calcinha toda lá dentro Ela gemia pra caralho Igual gata no telhado Agora quer ficar nessa falando que eu sou passado Me provoca mesmo pra tu ver o que eu faço Me estressa mesmo pra tu ver o que eu faço Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Aquela que tu cismava, que nós não tínhamos caso Não era isso, eu confesso, nada é por acaso Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Poconé, Mato Grosso Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Vou matar a saudade da vezinha aqui do lado Reboque, quebra tudo do curió Me escraça mesmo pra tu ver o que eu faço Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado Vou matar a saudade da vizinha aqui do lado DJ Flabbit Ela quer brotar na minha treta Pra fazer aquele amanzinho Quer brotar na minha treta Pra fazer aquele amanzinho Essa mina safadona Me jogou na minha própria cama Essa mina safadona Montou por cima de mim Ela sentou gostosinho Sentou gostosinho Ela sentou gostosinho Senta, senta, senta e rebola Ela sentou gostosinho Sentou gostosinho Ela sentou gostosinho Por cima de mim Ela sentou gostosinho Sentou gostosinho Ela sentou gostosinho Por cima de mim Vai sentar pra MC Vai sentar pro DJ Vai sentar pra MC Reboque quebra tudo do curió Sentou na vizinha louca Senta e quer replay Senta na vinha louca, senta e quer replay Ela sentou gostosinho, sentou gostosinho Ela sentou gostosinho, por cima de mim Ela sentou gostosinho, sentou gostosinho DJ Blabity, por cima de mim De Rondonópolis, Mato Grosso, para todo o Brasil Os quatro cantos de Mato Grosso só escondavam lá esse nome Blabity DJ Reboque, quebra tudo do Curió Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso eu não namorei Só foi sequência de Tapepey Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Todo dia é revoada, por isso não namorei Todo dia é revoada, por isso não namorei Só foi sequência de Tapepey Sequência de Tapepey Só foi sequência de Tapepey Tapepey, Tapepey Só foi sequência de Tapepey Tapepey, Tapepey Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Porque a culpa não é minha, a culpa é do DJ Como se pronuncia? DJ Blabity Blabity DJ? Terroi de Mato Grosso, porra Tá com a misandés aí pro DJ Blabity DJ Faz o contato com aquela novinha Pergunta se hoje ela tá disponível Faz o contato com aquela novinha Pergunta se hoje ela tá disponível Pra sentar no pau de vagabundo Pra sentar na pica de bandido Pra sentar no pau de vagabundo Pra sentar na pica de bandido Pra sentar no pau de vagabundo Pra sentar na pica de bandido Pra sentar no pau de vagabundo Pra sentar na pica de bandido Nem é novidade pra ninguém Que ela tá pra vagabundo Em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo Em pleno 2022 Ano da Copa do Mundo Autoelétrica do Zé Autoelétrica do Zé Joga o bundão no teto Cola o bundão no... Vai, mulher! Joga o bundão no teto Cola o bundão no chão Joga o bundão no teto Cola o bundão no chão Joga o bundão no teto Cola o bundão no... Puta que pariu! Como se pronuncia? É... Como é que fala? É... BLEBIT DJ? Haha! Terrojo Mato Grosso, porra! Reboque! Quebra! Tudo do curio! Ela por cima de mim Sentando de perna aberta Ela por cima de mim Sentando de perna aberta Ela por cima de mim Sentando de perna aberta Vai, vai Como é que vai cheirar com a força? Vai, vai! Como é que vai cheirar com a força? Vai, vai! Come vai cheirar com a força Vai cheirar com a força Vai, vai! Come vai cheirar com a força Ela por cima de mim Sentando de perna aberta Ela por cima de mim Sentando de perna aberta Como se pronuncia? É... Como é que fala? É... BLEBIT DJ? Haha! Terrojo Mato Grosso, porra! Mais uma força autoelétrica do Zé A mulher se apaixona na forma que é tratada A mulher se apaixona na forma que é tratada Tem que dar tapa na cara Tem que chamar de safada Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra Tem que dar tapa na cara Tem que chamar de safada Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra Tem que dar tapa na cara Tem que chamar de safada Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra Tu pide o tapa Vai tomar tapão Vai ficar marcada E com o corpo cheio de tesão Toma Vai tomar tapa Vai tomar tapão Vai ficar marcada E com o corpo cheio de tesão Por quê? Reboque quebra tudo Do Curio Poco né Mato Grosso Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra Tem que dar tapa na cara Tem que chamar de safada Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra Tem que dar tapa na cara Tem que chamar de safada Tem que socar a costela Puxar o cabelo que ela se amarra DJ Blebit DJ Black, tipo o bravo Quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma conversa Calma, senta, eu tenho uma solução Tu tá certa, mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, cachorro e ainda te dão a pensão Reboque, quebra tudo do curião Casado só come uma, solteiro como um montão Quando o namoro termina, a putaria começa Já enjoado de briga, tive que ter uma conversa Calma, senta, eu tenho uma solução Tu tá certa, mas eu quero separação Pode ficar com a casa, com o carro, cachorro e ainda te dão a pensão Casado só come uma, solteiro como um montão Casado só come uma, solteiro como um montão Casado só come uma, solteiro como um montão A branquinha eu tô comendo, a pretinha eu tô comendo A alta eu tô comendo, eu só quero tacadaca, tacadaca, tacadaca dentro A baixinha eu tô comendo, a magrinha eu tô comendo A gordinha eu tô comendo, eu só quero tacadinha Casado só come uma, solteiro come um montão Casado só come uma, solteiro come um montão Como se pronuncia? Como é que fala? Blabit DJ? Terro de Mato Grosso, porra! Moleque tá aí, valeu! DJ Blabit Pico é esse! Ó, mais uma virada de ando, né? Momento especial na vida de todos Salta os fogos aí Salta os fogos aí Vamos comemorar Vamos festejar, família reunida Todo mundo aí feliz Todo mundo se abraçando Ao som do Blabit DJ E eu transando, transando, transando Transando, transando, transando Transando, transando, transando E eu transando Não tem nada melhor do que transando Virada do anjo Não tem nada melhor do que transando Virada do anjo Não tem nada melhor do que transando Virada do anjo Não começo com o pau direito Eu começo com o pau levantando Não começo com o pé direito Começo com o pau levantando E ela sentando, quicando, jogando Sentando, ela quicando Jogando, jogando Sentando, ela quicando Jogando, quicando Todo mundo foi pra praia Oi, gente, Blabit DJ E eu transando, transando, transando Ei, gente, Blabit E eu transando, transando Transando, transando Transando, transando Todo mundo foi pra praia O Chacuti e o Réveillon Eles pulando ondinha, abraçando a família Eu sou no bem bom Não tem nada melhor do que transar na virada do ano Não tem nada melhor do que transar na virada do ano Não começo com o pé direito, eu começo com o pau levantando Não começo com o pé direito, eu começo com o pau levantando E ela sentando, quicando, jogando Cê tá dela, quicando, jogando, jogando E eu transando, 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 transando Reboque, quebra tudo do Curió Eu fiz o que pude pra viver com essa mulher Saí dos esquemas, abandonei os rolés Mas vi que tudo isso não adiantou em nada Vou voltar pra pudar e adivou uma cachorrada Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Eu fiz o que pude pra viver com essa mulher Saí dos esquemas, abandonei os rolés Mas vi que tudo isso não adiantou em nada Vou voltar pra putaria de novo pra cá de horrada Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro Várias delas me querem, me ligando o tempo inteiro Engajamento tá aumentando, depois que eu fiquei solteiro D-J BLEBT Ei DJ BLEBT Lanças puras pra elas mano Crepá interrupt wegen 2023 vai ser o melhor carnaval Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Quarta-feira de cinza, de brinde, eu te dou um tchau Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o whisky, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau 2023 vai ser o melhor carnaval Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Vai gostosinha, cachereca Reboque quebra tudo Do Curiá Poconês Mato Grosso Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Vai gostosinha, cacherequinha Vem gostosinha, cachereca Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Vem piranha beber o uísque, fazer fumaça e sentar no pau Mais uma Força Autoelétrica do Zé Terror de Mato Grosso, porra 2KM da casa dela pra minha casa 2KM da casa dela pra minha casa Acionei o B pra rebuscar essa gata Série na Netflix, muito Mac, eu e ela É hoje que nós faz a Antonella Reboque, quebra tudo do Curió A irmã do Joaquim em nove meses nasci ela É hoje que nós faz a Antonella A irmã do Joaquim em nove meses nasci ela É hoje que nós faz a Antonella É hoje que nós faz a Antonella A irmã do Joaquim em nove meses nasci ela Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido Ou dá pra trabalhador Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido Ou dá pra trabalhador Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido Ou dá pra trabalhador Se decide beber, se decide amor Demoque quebra tudo do Kurior O mulher, mantenha a calma, tá O mulher, mantenha a calma Eu vou botar, eu vou botar, eu vou botar Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não term RX Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não term José Eu vou botar bem devagarinho, mas com camisinha pra não term rien Se decide bebê, se decide amor Ou dá pra polícia, ou dá pra bandido Ou dá pra... Hey Jay, Blabit Pretinho e cheiroso, com cara de bandido De bigode infininha, assim tu acaba comigo Me arrasta pra sua base, imita com a piroca É disso que nós gosta, é disso que nós gasta Se é disso que tu gosta, hoje tu vai tomar Só socadão, com pressão, só não pode se apaixonar É botadão, socadão, com pressão na minha chota É botadão, socadão, com pressão na minha chota Não quer relacionamento, só pode mandar embora É botadão, com pressão, socadão na minha chota O menor caô, só come, bota pra ralar O menor caô, só come, bota pra ralar Do jeito que elas gostam, hoje eu vou te ensinar Do jeito que elas gostam, hoje eu vou te ensinar É botadão, com pressão, socadão na minha chota É botadão, com pressão, socadão na minha chota Não quer relacionamento, só pode mandar embora Não quer relacionamento, só pode mandar embora Do jeito que elas gostam, hoje eu vou te ensinar Só botadão, com pressão, só não pode se apaixonar Só botadão, com pressão, só não pode se apaixonar Só botadão, com pressão, só não pode se apaixonar Só botadão, com pressão, só não pode se apaixonar Ela quer se envolver com os criminosos Com os cara que tá na bota De pistola e de radinho Tudo que essas mina gostam E aê bandida, quer se envolver com a tropa Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla DJ Blebbit, faixa preta, vai tacar nas faixas rosa Brota sentando no baile, desce, aquecendo a chota Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla É o B7, é o da 9, tá lançando par gostosa É o B7, é o da 9, tá lançando par gostosa Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla Vai fuder fumando um dentro do Corolla O B7, é o da 9, tá lançando par gostosa Vai fuder fumando um dentro do Corolla O B7, é o B7, é o da 9, tá lançando par gostosa Vai fuder fumando um dentro do Corolla O B7, é o da 9, tá lançando par gostosa Nas mixagens, DJ Blebbit, o DJ que faz o baile pokar O B7, é o da 9, tá lançando par gostosa O B7, é o da 9, tá lançando par gostosa Reboque quebra tudo do Corolla DJ Poco, né? Mato Grosso Hoje é teu aniversário, vou te dar o teu presente Eu sou um cara responsa e você é boa gente Bandida, bandida, gostosa pra caralho Vou te dar uma botada de feliz aniversário Bandida, bandida, gostosa pra caralho Vou te dar uma botada de feliz aniversário DJ Blebbit DJ Blebbit Tô presente é uma botada, o brinde vai ser o neném Vem de quatro, vem Vem fazer neném DJ Blebbit Vem de lado, vem Vem, vem fazer neném Vem, vem por cima, vem Vem fazer neném Tá em parabéns, tá em parabéns O presente é uma botada, o brilho é um brilho Relógio quebra tudo do Curió O papai chegou Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já foi certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Dá sacia porque tá boladona Mais uma força autoelétrica do Zé Vou voltar pra favela, tá saci porque tá boladona Terminei com ela O solteiro não tem eu, más dona Vou voltar pra favela Dar sacia porque tá boladona Terminei com ela O solteiro não tem eu, más dona Voltei pra favela Agora é cachorro safado Agora eu não presto, sou feio Já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei Dá sacia porque tá boladona Terminei com ela O solteiro não tem eu, más dona Agora é cachorro safado, agora eu no prédio sou feio Já fui certo, agora tô errado Reboque, quebra tudo do curió Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela, tá assassino porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela, tá assassino porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela, agora é cachorro safado Agora eu no prédio sou feio, já fui certo, agora tô errado Fala isso porque eu te larguei, tá assassino porque tá boladona Terminei com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra favela DJ Plebity Ela disse que não me queria, malé Agora ela não me esquece Tá feito tatuagem, malé Ela disse que não me queria, mas profunda pegada do mestre Agora é tipo tatuagem totalmente dela e ela não me esquece Agora é tipo tatuagem totalmente dela e ela não me esquece Emborrei na chota dela e dei língua dando boca Emborrei na chota dela e dei língua dando boca Reboque quebra tudo do Curio Pocone, Mato Grosso Rotei ela pra pamar do banco de trás do Corolla Ah, o pé é foda O pé é foda Agora ela me procura, querendo chato na hora Ah, o pé é foda O pé é foda Rotei ela pra pamar do banco de trás do Corolla Amor Bota as mina pra sentar, bota as mina pra sentar, bota as mina pra sentar, sentar DJ Glebit Sempre recebi uma mensagem perguntando aonde eu vou Que hoje é dia de baile, posto o hashtag do sexto Tô solteiro offline pro romance e pro amor Sem aliança no dedo a putaria me abraço Não que eu vá, mas hoje é aonde Só quero revoar da cachaça puta de monte Não que eu vá, mas hoje é aonde Só quero revoar da cachaça puta de monte Não que eu vá, mas hoje é aonde Só quero revoar da cachaça puta de monte Não que eu vá, mas hoje é aonde Só quero revoar da cachaça puta de monte Reboque quebra tudo do Curio Poco né, Mato Grosso Dá camisa 10 aí pro DJ Blevent, porque ele merece Que pião na 17, eu vi uma estrela cadente Eu fechei meu olho, pedi um beijo Day Change, Brebit Pateco, 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 pão no seu dente Pinte pra pirar, 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 pateco, pão no seu dente Já deu meia noite, eu só quero curtir Mas eu sou casado, minha mente fica assim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, hoje eu só quero curtir Putaria não, putaria sim, putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim, hoje eu só quero curtir Reboque quebra tudo do curião Putaria não, putaria sim Putaria não, putaria sim Vai, hoje eu só quero curtir Outro patamar Moleque tá aí, valeu DJ Blebetti Outra é mais cara de Rondonobis Ele vem Faixa preta da puta Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão vai te pegar Tubarão, eu te amo Eu te amo Apaixonada, o putaria que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Apaixonada, o putaria que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Apaixonada, o putaria que é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada Nós empurrando o montão Ela não pode, viu? Autoelétrica do Zé Autoelétrica do Zé É o trembalo e taca pica nas meninas Tem de outro estado Querer o cachorro raro É futeco, tubarão Quem é o rei da revolução? Vem com a tequinha molhadinha Molhadinha, molhadinha Vem com a tequinha molhadinha Putadinha, putadinha Vem com a tequinha molhadinha Molhadinha, molhadinha Vem com a tequinha molhadinha Putadinha, putadinha Peboque quebra tudo do Curió Reboque quebra tudo do Curió Gostei, vou comer outra vez Com a tequinha tu pode sentar Com a tequinha tu pode sentar Vai fuder gostoso hoje Pra amanhã você voltar Com a tequinha tu pode sentar Com a tequinha tu pode sentar Vai fuder gostoso hoje Pra amanhã você voltar Vai fuder gostoso hoje Pra amanhã você voltar Vai, desce a bucetinha Vai, desce a bucetinha Vai, desce a bucetinha Vai, fico que maravilha, vai Desce a bocetinha, vai Fica a bocetinha, vai Desce a bocetinha, vai Fico que maravilha, vai Coxa arequinha, tu pode sentar Coxa arequinha, tu pode sentar Vai fuder gostoso hoje Pra amanhã você voltar Coxa arequinha, tu pode sentar Coxa arequinha, tu pode sentar Vai fuder gostoso hoje Pra amanhã você voltar Ó o som do blebitch DJ Que que é esse? DJ BLEBIT Nas mixagens DJ BLEBIT O DJ que faz você dançar Fudeu, fudeu, então cê dá pra traficar de Enquanto eu aperto mais um Fudeu, fudeu, fudeu Fudeu, fudeu, fudeu Então cê dá pra traficar de Enquanto eu aperto Fudê, fudê, fudê Pra fudê, fudê, fudê Então cê dá pra trape o pote Enquanto eu aperto o vaso Reboque quebra tudo Mais uma força autoelétrica do Zé Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta DJ Babbit Me fode, seu filho da puta Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Sua buqueta de açúcar é o meu pau de mel Depois daqui do baile, nós vamos pro hotel Vem morena doce Autoelétrica do Zé Autoelétrica do Zé Doze horas de pernoite Vem morena doce Vem morena doce Hoje nós vai fuder É doze horas de pernoite Vem morena doce Vem morena doce Hoje nós vai fuder É doze horas de pernoite Me fode, fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Me fode, seu filho da puta Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Vou chacvalhar minha xota na tua pirocadura Reboque quebra tudo do curio Pouco né, Mato Grosso Tem arroz de Mato Grosso, porra Ela me viu aqui no pai perigoso Não tem segredo, nem simbola Reboque quebra tudo do curio Primeiro boteio de mulher Tu tá de sacanagem, fez meu piro de brinque Mulher tu tá de sacanagem, fez meu piro de brinque Nós é potão, potão mesmo Ô puto, puto mesmo Bota a calcinha de lado, nós só mete seu fono Nós é potão, potão mesmo Ô puto, puto mesmo Bota a calcinha de lado, nós só mete seu fono Nós é potão, potão mesmo Ô puto, puto mesmo Bota a calcinha de lado, nós só mete seu fono Ela me viu aqui no pai perigoso DJ Blebic DJ Blebic DJ Blebic Reboque quebra tudo do curio Ai calica, como tá safada Ai calica, como tá safada Não pode ver o DJ que já quer uma cachorrada Não pode ver o RS que já quer uma cachorrada Não pode ver o RS que já quer uma cachorrada DJ Blebic DJ Blebic DJ Blebic Que quebra tudo Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Eu tô na boca e na mente dela Quero ver esquecer o pretão Tapa no rosto, soquinho na costela Safado gostoso do sexo Moleque tá aí, valeu DJ Blebic DJ Blebic DJ Blebic Tá Outro patamar Outro patamar Outro patamar O trem mais caro de Rondonópolis É ele DJ Blebic Reboque quebra tudo do curio Hoje é noite de match match Várias boas do sol Várias boas do chão Se você quer um pente É só vim pra cá É só vim pra cá É jacaré jacaré Toma 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 Toro Toma Toma Serena Com entra Tcheng Mlebit Tô 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 tô... Mezinha mais que que.